Olá, hoje é o dia do cardiologista. A data criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia tem o objetivo de lembrar a população da importância deste profissional e também algumas dicas e cuidados que as pessoas precisam ter diariamente. E você sabia que o sal mata mais de 1 milhão e 600 mil pessoas por ano em todo o mundo é o que mostra o estudo de uma universidade americana que alerta que, em média, é consumido o dobro do que é permitido pela Organização Mundial de Saúde. E as unidades básicas de saúde do Morro Nova Sintra e Ponta da Praia, em Santos, estão com inscrições abertas para novos grupos do Programa de Controle ao Tabagismo. O trabalho deve ser iniciado no final deste mês e terá duração de três meses. E não perca neste final de semana uma matéria sobre fotossensibilidade, tratamentos e causas. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br Acesse nosso canal no YouTube, faça sua inscrição e uma ótima leitura.